Olá pessoal, bom dia, sou o chefe Felipe Tavares e hoje estou aqui na loja de Verona do Centro para a gente falar um pouquinho sobre montagem de mesa, fazer algumas sugestões aí de presentes para o dia dos namorados que está chegando, que a próxima feira, então vim mostrar aqui algumas opções para a gente bater um papo, para vocês entenderem, muita gente não sabe tanto talher, tantas taças, tanta coisa e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o que serve para vocês montarem a mesa aí bonita, aproveitar que está todo mundo em casa e não é porque as pessoas estão em casa na pandemia que não vão comemorar o dia dos namorados, você que tem o seu marido, sua esposa, é sempre importante a gente comemorar essas datas, para a gente simbolizar o amor que é uma coisa que é muito bacana, então aproveite que você está em casa, faça uma coisa com mais capricho faça aquela comidinha especial, inclusive eu tenho um presente para você, que é um ebook que eu fiz que vai estar no Instagram da loja, com receitas super práticas, com ingredientes que vocês podem estar fazendo em casa sem problema nenhum, inclusive hoje eu vou mostrar para vocês uma entradinha que é a brusqueta que vai estar no ebook, então não se preocupe com relação a material, a quantidade, a nada porque vai estar bem ligadinho no ebook, tá certo? Então vamos começar aqui falando de algumas coisas eu trouxe essa opção aqui para vocês, uma opção que ela é vermelha e azul, é uma combinação super clássica, ela tem um pouco de branco então a gente chama isso de navy, porque lembra as cores aí da náutica, essa pegada mais náutica, essa pegada marítima, essa combinação de cores e aqui eu trouxe um suplá, coloquei aqui uma passadeira para você colocar na sua mesa se a sua mesa for muito pequena, coloca só o suplá, que é esse suporte aqui, que ele tem um trançado que lembra um tricô mas eles são com fios de nylon, aqui na loja da Everona você encontra de vários formatos, de várias cores também coloquei aqui um guardanapo de pano, que é muito bacana, que é muito bonito, que dá um charme coloquei com essa argolinha aqui, em cor de cobre, que está muito em moda, está muito em evidência então assim, são pequenos mimos que você faz aí para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada que faz toda a diferença, quanto mais mimo você quiser, mais maravilhoso vai ser essa comemoração, está certo? então aqui pessoal, eu fiz uma arrumação simples da questão dos talheres, que muita gente vai no restaurante não sabe com que garfo vai comer, com que faca vai comer, então eu trouxe aqui uma montagem simples para vocês aprenderem como utilizar esses talheres a gente tem aqui, a gente vai colocar desse lado de cá, a gente vai colocar, aqui está no meu lado direito porque eu estou de ponta cabeça, eu estou ao contrário, aqui está no meu lado direito, está certo? o garfo, esse garfo é o garfo que a gente vai comer o prato principal então se você fizer uma carne grelhada, um frango, um camarão, a gente come com esse garfo aqui maior do outro lado, do lado oposto do garfo, a gente vai colocar a faca, deixa eu pegar aqui a faca para mostrar para vocês desse jogo lindo, e a faca, a gente sempre vai colocar os dentes da faca para dentro do prato então, será que a câmera consegue chegar aqui? deixa eu pegar aqui o guardanapo para mostrar, será que a câmera chega? olha, olha, os dentes da faca estão para dentro do prato então, é uma forma de você não se machucar, então, está certo? olha, está aqui para dentro do garfo, está aqui para dentro do prato e essa outra colher aqui, é a colher que a gente chama de mesa então, se você for servir uma sopa, um creme ou qualquer outra coisa a gente poderia comer com essa colher aqui a câmera está chegando aqui, os dentes da faca estão para dentro do prato sempre vai ser assim, independente se tem esse serrilhado ou não tem esse serrilhado a faca sempre vai ficar desse lado e essa colher aqui, é a colher de mesa então, se você fosse comer uma sopa ou qualquer outra coisa aqui nessa refeição, a colher sempre vai ficar do lado da faca, está certo? esses outros talheres aqui, menóis, são os talheres de sobremesa então, você pode já deixar tudo isso montado, para o seu acompanhante aqui são os talheres de sobremesa Felipe, mas se eu for comer só com a colher, então a gente deixa só a colher se for comer com os dois, deixa os dois se for comer com o garfo, deixa o garfo sempre nessa posição, está certo? e aí, qual é a bebida que a gente geralmente quando a gente tem um jantar como esse, a gente sempre quer uma bebida especial então, a gente tem o vinho, que é uma coisa que é super romântica aqui na cidade de João Pessoa, e no interior já está começando a chover então, dá aquele climazinho frio, aquelezinho clima gostoso então, como é a noite, você pode estar tomando um vinho se você não bebe, obviamente, você pode tomar um suco de uva você pode fazer um suco da sua preferência mas, se você optar pela bebida alcoólica, uma sugestão é o vinho e onde que a gente vai colocar esse vinho? geralmente, a gente coloca em frente à colher tá vendo? então, a gente está alinhando a taça de vinho junto com a colher a gente sempre vai fazer isso daqui se eu tivesse uma outra taça que fosse maior do que essa que geralmente é a taça de água a gente vai colocar alinhado com a faca então, um vai ficar alinhado com a colher que é a de vinho e a outra, que é maior, que tem um bojo maior que seria a de água, vai ficar alinhado com a faca tá certo? aqui a gente tem essa linda composição como eu falei para vocês que é uma composição super clássica eu falo por conta das cores aqui a gente também tem essa linda estampa super delicada tá certo? uma coisa que eu digo a vocês quando for colocar alguma refeição no prato observem essa margem que tem aqui no prato porque essa margem é o que a gente utiliza para colocar a refeição quando a refeição passa dessa margem ela já não fica esteticamente tão bonita tá certo? então, são alguns detalhes, alguma coisa para você deixar aquele clima mais gostoso mais agradável tá certo? passando aqui para outro cenário a gente tem uma outra composição a gente tem uma composição aqui com um suplá que imita madeira muita gente pode ter esse modelo na casa a gente tem uma composição aqui com folhagens então tudo aqui imita folhagens a gente tem essa suqueira aqui também que é bem bacana então vocês podem não necessariamente deixar na mesa principal mas vocês podem deixar no canto de apoio mas ela é super linda vocês podem fazer aí uma bebida uma água uma coisa bem bacana e ela tem um charmezinho aqui da torneira que é bem legal aqui eu vou mostrar para vocês a brusqueta que é uma entradinha super fácil que vai estar lá no meu ebook tá certo? deixa eu dar algumas dicas aqui eu fiz a mesma composição dos talheres para vocês para a gente reforçar aqui como eu estou ao lado contrário eu estou no meu lado direito o garfo que na verdade é do lado esquerdo e aqui eu tenho a faca com um corte para dentro a colher principal e os talheres de sobremesa tá certo? então voltando à ideia da brusqueta a brusqueta é uma entradinha de origem italiana que nada mais é do que uma torrada com queijo manjericão e tomate ingredientes super fáceis que todo mundo tem acesso não tem desculpa para não fazer tá certo? a única coisa que eu digo a vocês escolha um pão bacana vocês podem comprar em uma baguete em qualquer supermercado em padaria tá certo? aqui eu coloquei um pouquinho no forno tá certo? com um pouquinho de azeite e para montar essa brusqueta gente a minha mão está limpa tá certo? eu tenho um dente de alho aqui ó acho que a câmera está conseguindo pegar um dente de alho que eu não fiz nada e aí para dar um sabor a mais eu vou passar esse dente de alho na minha no meu pão tá? esfrega bem para a gente ter esse gostinho eu já tinha passado antes eu só estou reforçando aqui para mostrar para vocês tá? e aí eu tenho aqui ó um tomate maduro tá? que pode ser qualquer tomate pode ser aquele tomate de salada pode ser o tomate cereja pode ser qualquer tipo de tomate que você tenha acesso desde que ele seja maduro tá certo? temperei com um pouquinho de azeite com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino tá? coloquei também um pouquinho de manjericão e coloquei é... orégano orégano seco tá? então são ingredientes que a gente tem acesso super fácil então agora a gente vai ó colocar essa maravilha por cima da torradinha que a gente fez tá? a gente vai preencher bem e a gente vai colocar um queijinho parmesão que vocês vão comprar vocês vão ralar em casa quem não gostar de parmesão Felipe é muito é muito salgado eu não gosto muito é... qual queijo você recomenda? algum queijo que derreta pode ser o mussarela também tá? e aí a gente vai colocar por cima vai levar ao forno só até ele derreter e aí você já vai ter uma entradinha tão saborosa tão simples que a gente encontra aí nos restaurantes italianos tá? vê que coisa linda e aí quando a gente tirar do forno a gente finaliza com aquele azeite né? pode tomar aí com o vinho que também é maravilhoso né? aqui eu tenho outra opção também pra compor outro outra argola né? outro tipo de guardanapo também tá certo? é... é uma coisa bem bem bacana de verdade se essa brusqueta não vale a pena né? e nessa composição aqui de madeira com folhagem ficou bem bonito na verdade ficou bem chamativo tá certo? se você não gostar de tomate você pode fazer com outras coisas também brusqueta é um prato super, super versátil que você pode colocar é... só queijo é... você pode colocar aí você poderia colocar uma cebola aqui se você quiser enfim você pode fazer você pode brincar com várias coisas você poderia colocar uma carne bem fininha cortada né? então assim brinquem bastante com essa daí eu trouxe essa porque é o mais versátil e todo mundo conhece tá certo? vindo pra esse cenário lindo maravilhoso tá pessoal? esse cenário aqui ele tá numa tendência de moda muito grande que é o rosé o rosé é uma tendência maravilhosa que veio que já está há muito tempo aí em evidência então eu fiz uma composição aqui do jogo americano né? que ele ele tem esse 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 efeito vazado aqui né? super bonito tá? trouxe o suplá também com esse efeito rosé tá? e trouxe esse prato aqui com bambu mas que vocês estão vendo que fez uma composição super bacana as cores super combinaram argola também dourada então tem essa cor metalizada então essa tendência metalizada né? que antigamente era só do ouro e da prata veio muito forte aí com o rosé então vocês vão ver e aqui na Verona vocês encontram vários acessórios vários utensílios incluindo tudo isso daqui num tom de rosé também então é uma coisa bem bacana sofisticada né? aqui eu trouxe a mesma composição dos talheres né? só pra gente reforçar e aqui eu trago outra opção de bebida né? aqui eu trouxe duas opções de taças que muita gente às vezes acaba não sabendo pra que serve né? aqui eu tenho duas taças que o bojo dela é mais alongado justamente porque são taças para espumantes e champanhe tá certo? digo a você o seguinte champanhe geralmente é uma coisa que é um pouco mais cara às vezes não é tão acessível mas te recomendo um espumante existem espumantes brasileiros que você pode comprar no supermercado que você pode comprar em delicatesses em vários tipos de loja a preços bem competitivos a 30 reais a 35 reais então a gente tem bastante opção Felipe eu não gosto de vinho eu não gosto de espumante porque ele é muito seco tem aquele gosto amargo mas tem as opções docinhas né? se você não gosta do vinho ou do espumante porque ele é muito seco procura o vinho suave porque ele vai ser mais adocicado e procura o espumante Moscatel olha esse nome lá no rótulo Moscatel que ele vai ser bem docinho eu tenho certeza que você vai gostar bastante espumante combina com qualquer tipo de carne com qualquer tipo de proteína então carne vermelha carne branca camarão qualquer coisa que você for fazer aí para o seu amor vai combinar super bem tá certo? então tem esse jogo de taças maravilhoso que ele é mais alongado tá certo? e tem essa daqui que é mais que ela é menosinha tá certo? as duas são para espumante tá bom? são dois modelos diferentes que servem para espumante e deixa eu contar uma curiosidade para você porque essa taça de espumante ela é mais fininha porque o espumante tem gás carbônico então é justamente para o gás carbônico não sair de uma vez só então ele concentra aqui quando você toma você sente aquelas borbulinhas no seu nariz né? uma coisa bem legal para você estar tomando aí seu espumante vocês estão vendo aí as borbulhas do nosso espumante tá certo? então fica aí uma dica tá bom? e aí eu trouxe essa opção também que pode ser um presente maravilhoso que é justamente uma champanheira né? que você pode colocar gelo aqui você pode dispor aqui da sua bebida da sua garrafa para você não ter que se levantar aí na geladeira toda vez que você quiser repor a bebida no seu copo então você pode usar essa champanheira cristal aqui linda maravilhosa veja que coisa linda então você enche você coloca aqui a garrafa ela vai ficar com o corpo um pouco para fora você completa aqui com gelo e deixa ela na mesa fica linda né? fica super romântico né? então tem essas opções também tá certo? vindo aqui mais aqui é uma composição se você quiser não quiser servir o jantar você tem a opção de tomar queijos de comer queijos com vinho né? é uma opção super chique super né? e aí você pode comprar vários tipos de queijinho não precisa ser uma quantidade muito grande né? opte aí por um se você não gostar de queijos muito fortes um queijo coalho um parmesão né? você pode ter um provolone né? tem vários queijos aí no mercado que eu tenho certeza que você você conhece né? que aqui a gente tem essa tábua linda maravilhosa super rústica veja que coisa linda essa tábua que você pode colocar os pedaços de queijo e esse e essas e essas espátulas pequenas aqui são facas exclusivas para queijo então cada faca aqui né? cada faquinha dessa daqui vai ter uma finalidade uma são para queijos mais duros por exemplo o parmesão né? a gente a gente pressiona o parmesão e quebra o parmesão com essa daqui queijos mais cremosos são outros tipos de faca né? então você pode por exemplo comprar uma peça como essa comprar um jogo desse de facas de queijo né? colocar as peças de queijo os pedaços de queijo você não precisa cortar previamente coloca isso daí né? a gente tem um suporte também vendido aqui na Verona que é para vinho né? muita gente às vezes quando vai servir o vinho na taça o vinho começa a escorrer pelo canto aí fica não fica legal né? dá uma aparência não muito legal então a gente abre o vinho coloca isso tira a rolha coloca isso daqui ele vai ficar direcionado vai ficar super funcional então você não vai ter problema para servir esse vinho porque você já vai ter um bico que vai te direcionar para a taça então não vai ficar escorrendo vai ficar uma coisa mais bonita vai ficar uma coisa muito mais charmosa né? a gente também tem aqui abridor um abridor super moderno que eu trouxe fiz questão de trazer vermelho aí para combinar né? e outra coisa vermelho é a cor da paixão então invista aí no vermelho porque é uma cor que nunca sai de moda e chama muita atenção né? outra coisa vermelho na verdade cores quentes como vermelho e laranja são cores que abrem o apetite fica a dica para você fazer a decoração da sua casa a decoração da sua mesa né? com vermelho ou laranja porque são cores que chamam a atenção que dão fome tá certo? tenho mais coisas aqui para mostrar para vocês aqui eu tenho outro modelo de taça um jogo lindo maravilhoso diferente da primeira taça que a gente mostrou lá no cenário 1 essa daqui ela tem um bojo maior e ela tem uma abertura aqui menor por quê? porque para um tipo de vinho que ele é mais forte um vinho mais robusto um vinho que ele tem uma digamos assim uma fermentação mais mais longa mas para quem não conhece eu aconselho vocês a investir naquela taça também que é bem bacana e deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês muito bacana tá certo? aqui eu tenho uma taça também que serve para espumante também tá? que ela é mais alongada mas você também poderia servir um vinho branco aqui nela gente tem muita gente que corre comete o erro de pegar aqui tá? nenhum tipo de vinho a gente deve nenhuma bebida na taça a gente pega no meio do bojo a gente sempre vai pegar na haste tá certo? porque pensa só você deixa o seu vinho na temperatura ideal né? dependendo do vinho se for vinho tinto ele tem que ficar aí numa temperatura de 12, 13 até 14 graus você deixa ele nessa temperatura deixa na geladeira umas horinhas antes pra você consumir ele gelado e você vem com a sua mão que é quente e coloca aqui esse vinho vai ficar quente concorda comigo? então a gente nunca deve segurar a taça por aqui segure a taça sempre pela haste e nada de colocar dedinho não fica elegante né? e a gente quer que você faça uma coisa super elegante então segura sempre pela haste não é pela base não é aqui no bojo é sempre pela haste independente se for vinho branco independente se for espumante se for champanhe se for sidra se for qualquer outra coisa que você for servir na taça guaraná refrigerante suco sempre vá segurar pela haste tá certo? é muito importante é muito importante outra coisa bacana se você for investir aí nos vinhos nos queijos ou tudo mais a gente tem um suporte aqui ó que fica super elegante imagina você na sua mesa um jogo de pratos bonitos uns talheres bonitos aqui da Verona colocar um suporte como esse aqui né? pra colocar a sua garrafa de vinho maravilhosa não é verdade? então a gente tem esse suporte aqui a gente trouxe essa garrafa aqui pra eles tá? outra coisa que a gente tem aqui que combina super bem quando você for comer se você for optar por queijos e vinho é você sempre ter alguma torradinha é muito importante então combina quer só queijos e vinhos investe nos queijos compra algumas torradinhas ou você pode fazer na sua casa e também faz alguns patês ou você pode comprar na padaria ou no supermercado e a gente tem esse jogo aqui maravilhoso que você pode colocar aqui os patês pode colocar umas azeitonas uns ovos de codorna né? você pode fazer várias coisinhas aqui você pode brincar com isso daqui então é um joguinho que você vai colocar alguns acompanhamentos aqui pra você comer com queijo e vinho tá certo? falando de queijo e vinho a gente também tem essa peça linda olha que peça linda olha que design maravilhoso na verdade isso aqui a gente chama de decanter o que danado é isso eu posso servir o vinho aqui eu coloco toda a minha garrafa de vinho aqui né? e aí eu deixo ele por um tempo que ele vai decantar ele vai descer um pouquinho aqui e aí na hora de servir eu venho e despejo isso na minha na minha taça vê que coisa linda vê que presente maravilhoso pro seu amor né? nesse dia dos namorados não é verdade? se você não for dar pro seu amor você pode comprar pra sua casa e todas as vezes que você quiser fazer um jantar romântico não necessariamente no dia dos namorados a gente tá dando um foco muito grande aqui no dia dos namorados mas você pode fazer isso a qualquer momento né? afinal o amor não tem limites na verdade então fica aí a dica tá certo? para finalizar o jantar independente do cenário que você independente da louça independente de qualquer coisa que a gente mostrou aqui a gente tem um vinho a gente tem uma tacinha aqui que muita gente diz assim pra que essa tacinha? sabe aquele licor aquele licor de frutas aquele licor de genipapo aquele licor de laranja aquele licor que eu não posso falar o nome né? tem alguns licores aí bem famosos que se eu falar aqui vocês vão identificar mas ou então aquele vinho do porto né? aquela bebida bem docinha vocês podem na hora da sobremesa vocês podem colocar uma pequena dose aqui não precisa encher taça gente pra ser elegante pra ir nas regras de etiqueta não se enche taça a gente repõe várias vezes mas a gente geralmente coloca metade da taça no caso do licor ou do vinho do porto a gente não vai colocar também até em cima a gente coloca um pouquinho a mais da da metade da taça tá certo? então quando vocês forem comer aí a sobremesa né? vocês vão fazer aí vocês podem fazer um mousse vocês podem fazer um pavê vocês podem fazer um pettigatou vocês podem fazer várias coisas né? inclusive tem duas receitas lá no e-book um de um sorvete de banana que é maravilhoso e o outro que é uma pera com calda de chocolate vocês podem simplesmente servir um licor aqui depois ou se você não aguentar mais porque você já bebeu bastante porque um licor ou um vinho do porto ele é mais alcoólico né? aí eu não quero mais vocês podem servir um café né? um café maravilhoso né? e aí aqui na verona também tem jogo de de xícaras pra café lindíssimas né? que que combinam com esses jogos que tem aqui então esses jogos também tem jogos de xícara tá? deixa eu mostrar pra vocês aqui esse jogo de xícara aqui eu fiquei apaixonado que é do primeiro modelo imagina você terminar o jantar tomar um café aqui né? aquele café gostoso saboroso veja que lindeza olha que coisa mais linda né? e que riqueza essa essa composição aqui né? e os outros jogos também todos os os conjuntos vem com um jogo de xícara e um jogo de pires olha que riqueza vê que coisa mais linda eu sinceramente fiquei apaixonado pela delicadeza dessa louça né? tem uns detalhes azuis tem uns detalhes em dourado né? então assim pessoal são essas as dicas são essas possibilidades que a gente pode estar fazendo né? então assim usem muito a criatividade contem muito com a Verona né? a gente trouxe algumas opções aqui mas a loja ela é repleta de variedades né? não só disso daqui mas também tem outras coisinhas a gente tem essa luzinha aqui se você quiser você pode servir o patezinho aqui em vez de servir naquele joguinho a gente pode colocar aqui a gente pode colocar algum acompanhamento se você for fazer alguma salada alguma coisa você pode servir esse joguinho aqui pode botar um molhinho ou então pode colocar ali o azeite porque na hora de você estar na mesa você não quer se levantar e você já tem esse suporte tem um galeteirozinho de louça que é a coisa mais linda que você pode encher de azeite e colocar por cima da sua salada do seu peixe estrelhado né? então assim pessoal a gente trouxe algumas dicas aqui pra vocês pra mostrar que é possível vocês fazerem um mimo pro amor de vocês independente de data né? a gente quer celebrar muito o amor né? aproveitar que tá todo mundo em casa por conta dessa pandemia e muita gente tava pensando o que é que ia fazer então aqui a gente tem algumas dicas algumas coisas né? porque vocês estão em casa nós estamos em casa que a gente vai deixar de celebrar essa data tão significativa essa data tão linda né? eu sei que tá todo mundo cansado eu sei que tá todo mundo aqui quem tem filhos em casa né? tá muito cansado quem trabalha home office também tá muito cansado mas não deixe de fazer essas pequenas coisas esses pequenos mimos porque vale muito a pena vocês vão ver que vai fortalecer ainda mais o amor e olha e se vocês precisarem de qualquer coisa vocês podem vir aqui na Verona vocês podem falar aí com os vendedores no WhatsApp né? porque a loja ela tá atendendo pelo WhatsApp no Instagram também tem um link pra vocês falarem aí com os vendedores sempre todos os dias tem várias lives mostrando as ofertas do dia né? então aí tem pelo menos três horários de live no Instagram da loja loja de Verona oficial então vocês sempre acompanham as ofertas todo dia na oferta e hoje eu quis trazer esse mimo pra vocês essa 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 celebração maravilhosa aqui com várias composições fica aí meu abraço né? queria muito agradecer a loja de Verona por ter me convidado né? quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba chefe da line Felipe Tavares né? como eu falei no início da live eu estou presenteando todo mundo da Verona todos os clientes da Verona um ebook maravilhoso com seis receitas que vocês podem brincar com as composições são dois tipos de entrada você pode escolher uma são dois tipos de sobremesa você pode escolher uma ou fazer as duas são dois tipos de prato principal que você pode escolher são ingredientes super fáceis tranquilos de vocês fazerem e imagina vocês fazerem um cardápio do meu ebook e servir nessas louças nessas coisas maravilhosas que a Verona tem né? fala sério que o seu amor merece tudo isso na verdade então eu fico aqui é meu abraço espero que vocês tenham gostado né? como eu falei no início a Verona ela tem muita variedade então procure um vendedor quando possível venham na loja conheçam a loja né? a loja tem tem uma variedade linda eu fiquei encantado quando vim aqui pela primeira vez né? pra escolher isso daqui foi difícil porque eu ficava admirado com muita coisa então eu queria trazer mais coisas mas aí não ia ter como trazer tudo mas olha eu fiquei encantado eu tenho certeza que você também vai ficar encantado tá certo? então gostaria muito de agradecer mais uma vez deixo mais uma vez minhas redes sociais arroba chef underline Felipe Tavares se você ficou com alguma dúvida se você tem alguma outra pergunta se você quer mais alguma informação mais alguma dica para cozinhar alguma coisa que você está planejando e fazer aí para o seu amor para a sua namorada para a sua esposa pode ter contato comigo no Instagram tá certo? vou deixar também meu canal no YouTube para quem quiser seguir toda quarta-feira eu posto receitas novas então é Chef Felipe Tavares Felipe com o I tá certo? então sigam lá sigam também as lojas verão oficial no Instagram tem esse canal no YouTube também que vocês podem estar seguindo sempre vai ter live lives informativas né e digo mais esse não vai ser nosso primeiro encontro o último encontro que diga esse é o primeiro encontro de vários então vou voltar na loja né uma outra oportunidade para mostrar mais coisas para vocês para mostrar mais dicas para vocês então é uma parceria que começou que é só sucesso tá certo? então me despeço agora tá aí fique com Deus por favor né fique em casa a gente ainda tá num momento de transição né então respeitem aí essa questão do isolamento se Deus quiser daqui a pouco vai abrir né todo mundo tá agoniado em casa mas tenham cuidado pra gente não ter nenhum prejuízo mais na frente né a gente sabe que já tá numa situação complicada mas a gente vai sair dessa tá certo? então me despeço tá bom fique com Deus né desejo que a celebração do Deus namorado seja uma coisa linda celebre o amor independente de qualquer coisa tá? façam uns mimos pra vocês pro seu amor não é porque vocês estão há muito tempo casados que vocês não vão fazer nada né façam alguma coisa não deixem de celebrar é um momento muito rico muito bacana que merece merece muito ser comemorado tá certo? vou deixar vocês com algumas imagens aqui pra gente relembrar algumas coisas que a gente mostrou aqui na live né algumas combinações né a combinação ali vermelha e azul né que é uma combinação neve super tradicional essa combinação de cores a gente tem aqui uma outra combinação que é em tons de madeira com folhagens né várias coisas aqui a gente tem aqui o tom rosé que é um metalizado rosé que está super em alta super em evidência né então nunca veio pra abrilhantar ainda mais né a a nossa os nossos tons metalizados que antes era só prato e ouro a gente tem algumas coisas aqui pra vocês quem quiser optar por uma coisa só de queijos e vinho então a gente tem algumas peças aqui tem os cortadores eijo tem essa tábua maravilhosa tem o o o o suporte pra você servir um vinho né tem um decanter gente eu estou apaixonado por esse decanter tem um decanter lindo tá certo tem um suportezinho pra vocês colocarem pateia azeitona né vocês podem colocar castanha também tá certo então pessoal é é isso tá sejam muito felizes e até a próxima tchau 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 tchau